E fala galera do YouTube, uma nariz, seja bem-vindo a mais um vídeo meus amigões e hoje galera começando mais um vídeo aí pra vocês de Among Us, esse aqui é o nosso primeiro vídeo do canal então que era a meta de 50 mil likes, então se inscreve aí no canal, deixa aí, hoje eu tô com meu irmão Rodrigo, fala aí Rodrigo, beleza? Fala aí, eu vou jogar primeiro porque eu sou muito bom, ele vai jogar primeiro, então vamos jogar uma partida aqui online, pra quem não sabe, nós tá jogando, vamos ver o nosso nome nós tá jogando pelo celular, mas qualquer coisa, se a gente não gostar, nós joga pelo nosso PC vamos colocar aqui, é... deixa eu ver pessoal, é... bora colocar assim o nome, deixa eu ver, é... vou colocar o limpão, então vamos procurar aqui uma sala o pessoal já estamos aqui na sala, né? eu vou jogar, esqueceu, Rua a gente é meio que noob, vamos colocar um azul aqui ó, nós só tem chapéu, colocar chapéu aqui de trás com o passar do tempo, nós vai comprando chapéu, roupa, esses negócios, beleza pessoal? Rua, eu sou pronto eu sou um pouco mais... tá pessoal, quando começar o negócio, nós volta então o pessoal já carregou aqui, já... e nós não somos o impostor, tem três impostores entre nós, bora, vamos ver aqui não vamos ficar sozinho, né? porque ninguém... é impostor quer ficar sozinho, né? ainda mais qualquer um pode ser impostor vamos fazer uma missão aqui ainda bem que eu sou impostor, né? eu sempre sou impostor, o Rua nunca foi então agora fizemos uma... não é que eu sou muito sortudo pra ser impostor? ó, alguém apertou, então vamos... quem, né pessoal? depois vai ser eu depois vai ser eu depois vai ser eu quem é o impostor? o preto já voltou é o ciano que tá falando então vamos voltar no ciano pessoal voltamos no ciano, bora ver se é o ciano mesmo, hein? se os caras estiverem trolando nós aí é... quem é o impostor? bora ver... ele não era o impostor, pessoal quem era o impostor era o azul, mas já... já ganharam pessoal, vamos pra outra partida que essa daqui acabou rápida e essa vez do... de quem? a de quem? do Rodrigo! pessoal, vamos entrar na outra partida aqui que eu estou aqui com... ó pessoal, essa daqui que não entra porque é tipo... os caras não... tem tipo uma senha que é só pros amigos deles aqui pessoal agora eu que vou jogar, né? né? vou jogar mais uma pessoal, o Juan depois, logo depois dessa partida é o Rodrigão na área pessoal, eu sou o impostor, pessoal pare de falar que eu sou o impostor então vamos jogando aqui, pessoal você vai se inscrever no canal deixa muitos likes e deixa sempre um like que eu quero beleza, pessoal? eu quero marcar 10 milhões de inscritos vocês estão ouvindo meu irmão, né pessoal? 10 milhões ó pessoal, vamos dar uma matadinha vamos sabotar primeiro sabotamos sabotamos vai matando vamos lá pessoal já matou? vai matando vai matando pessoal, nós matou aqui encontraram já outro corpo, pessoal deve ser algum dos meus amigos então bora escrever aqui quem? vamos acusar o azul vamos acusar é o bora, deixa eu ver aqui pessoal o não, pessoal o roxo os cara tá falando o roxo não, o roxo não calma aí eu vou fazer o roxo o roxo não é impostor confia ok ele não é ele é o impostor ele é seu amigo ó, tá achando que é o vermelho é o vermelho ele falou que é ele não é impostor ó, e eu quero 100 milhões de cilindas todo mundo escaneou esquipou, quer dizer aí ó, esquipou tem um, tem um só tem um impostor aqui só eu, pessoal um impostor, pessoal que sou eu então vamos matar rapidinho os caras, né, pessoal não não vamos deixar a pista e se o time dos impostores vencer? ó, pessoal vamos se esconder aqui apertaram no botão, pessoal bora ver vamos escrever quem agora nós vamos fechar um pouco a boca ele não vai jogar, tá? daí vai deixar ó, ele não tá me acusando tá acusando eu tá acusando eu pessoal voltaram em mim, pessoal vou morrer agora agora é eu então, pessoal pra esse vídeo não ficar muito curto, pessoal vou agora deixar meu irmão jogar essa partida beleza? então, falou agora é ele agora tudo é com ele pode ir, Rodrigão toma galera agora já tá na mão dele galera, ó vou falar uma coisa vou, pode falar mas vai ter muitos vídeos mas também vai ter outros de outros jogos, tá? como Roblox é tipo no simulador de força que eu já tô muito grande né, Juan? mas vai ter muito, tá? no Minecraft, pessoal eu sou pro então nós vai cortar esse vídeo até começar falou então, pessoal, começou tem três impostores entre nós tem três impostores entre nós mas eu sou impostor eu vou corretar como eu sou meu vou apelar as câmeras apertaram o botão eu tô desconfiando do branco ele tá me seguindo então, pessoal meu irmão não sabe escrever o Rodrigão, né? então ele vai ficar tipo sem falar nada que ele não sabe escrever ele só vai voltar em quem que você acha, Rodrigo, o que é? é o rosa é o rosa? não, é o branco então volta nele se o branco for impostor todo mundo vai botar em mim todo mundo vai morrer já que eu não sou impostor ó gente, tem gente achando que é o branco todo mundo esquipou todo mundo esquipou, né? a maioria ganha na esquipa então, pessoal vai com tudo, Rodrigo eu tô achando que é esse preto aí, Rodrigo vai lá ver nas câmeras eu acho que é o azul vai ver nas câmeras nas câmeras nas câmeras é o laranja é o azul eu acho a gente não viu a gente não viu mas eu acho, pessoal que é o preto o preto tá muito andando assim calma aí, pessoal que é o que eu vou escrever agora é é não, não é o preto ele só tá sozinho acho que ele só tá se escondendo acho que todo mundo vai votar em mim e voto em você mesmo o verde é o verde então, pessoal vamos voltar aqui no verde então, pessoal o verde se ferrou se ele for impostor mesmo só ele se ferrou bora ver se ele é um impostor ou não é ele era um impostor, pessoal então vai de novo, Rodrigo vem nas câmeras de segurança, Rodrigo eu sei onde que é eu sei onde que fica eu sou um copiça agora ficar vendo as câmeras de segurança eu vou vir para cá agora, pessoal eu vou dar um corte já que se eu ver o postor eu volto acharam o corpo, pessoal a gente não viu a gente não ouviu quem é ó ela tá falando que é o laranja 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 então, pessoal tá falando que é o laranja vamos votar no laranja, né? ele não vai encostar, eu tenho certeza só falta o rosa já falta o rosa já falta o rosa, pessoal todo mundo votou no laranja é o laranja é o laranja é o impostor, pessoal tenho certeza é laranja era o impostor o próximo é o ciano, pessoal é o ciano que eu sei daí daí vou até seguir o ciano que eu sei que ele vai me matar ó não, corre dele corre é o ciano, pessoal vamos ver nas câmeras de segurança quem é, pessoal deixa eu jogar é o amarelo tá seguindo muito é o amarelo não sabe posso jogar agora pessoal vamos ver ó o amarelo está aqui ó o amarelo é é o amarelo é o amarelo, pessoal tenho certeza absoluta que é o amarelo então tem que correr dele tem que dar pra mim esquecer ó eu não vou fazer que eu tô desconfiando muito do amarelo e ele tá chegando muito perto pessoal, eu não vou fazer esses negócios que eu tô com muito medo, pessoal eu sou mais corajoso mais no roblox porque eu gosto de ir pra luta, né Rua? é o ciano, pessoal é o ciano, pessoal não é não se ele matar o rosa você vai poder ver apertaram no botão é o ciano, pessoal você tem que dar pra mim, né Rua? esqueceu que é minha vez as fizesas é meu aqui eu tô de trangos que eu conhece ai minha gente... a minha jailha é por quê tá de trangos faça então... é boa O vídeo vai ficando por aqui, falou, é nóis e tchau!